E aí, cheirosos do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu separei alguns perfumes nacionais, assim, que são campeões de fixação na minha pele. Perfumes com a performance muito boa, qualidade muito boa, né? Então a gente sempre tem mania de falar que importados são melhores. Não! A gente tem ótimas opções nacionais e tem perfume importado também muito ruim. Então a gente meio que tem que selecionar e testando e achar o que fixa na pele da gente. Lembrando que fixação é algo muito particular. Às vezes fixa na minha pele e não fixa na sua. Vocês sabem que a minha pele não é referência de fixação. Minha pele não é uma pele ótima pra fixar. Mas tem perfumes nacionais que grudam em mim. Aqui eu separei, então, pra falar pra vocês um pouquinho. Alguns vocês já sabem, mas quero falar novamente, pra quem ainda não viu. O primeiro é a Essence Aude de Natura. Como esse perfume gruda na pele. Esse perfume é maravilhoso, né? Mas tem que ser mais de inverno, clima mais ameno, uma borrifadinha mais à noite, né? Esse perfume tem hude, tem madeiras, tem copaíba, tem muitas flores também. Diferentão. Eu acho que Verônica Cato, eu sempre digo isso, mas Verônica Cato foi muito ousada quando ela criou o Essencial Wood. Muito diferente, muito intenso. Um floral realmente diferentão, né? Muito intenso, muito gostoso. Esse perfume, ele fixa tipo 8, 10 horas na minha pele. Então, ele só vai sair mesmo se eu tomar um banho. E mesmo assim, às vezes, nem sai de tão forte que ele é. Então, ele tem uma fixação, assim, estupenda na pele. Eu acho que todos vocês aí já devem conhecer. Ele é muito compartilhável, né? Muito bomba. Chega da dor de cabeça se exagerar. Então, tem que ter muito cuidado, né? Muita cautela pra aplicar esse perfume, porque ele é extremamente forte. O próximo que eu quero falar é o Make Me Fever Gold. Já segue outra linha, já é um perfume mais dia a dia. Eu gosto de usar também agora, primavera, verão. Acho que combina muito. O meu é o antiguinho, né? O meu tá no finalzinho, ele é antiguinho. Então, ele não foi reformulado. Tem muita gente falando que ele foi reformulado. Ele é inspirado, né? Em Chloé, ou The Parfum, que é um floral amiscarado com muita rosa, muita almíscara. Você passa e deixa aquele rastro de perfume de limpeza, de cheiro bom, de almíscara, de banho tomado. Que delícia que é esse perfume. Muito, muito, muito maravilhoso. Adoro. Eu não enjoo desse perfume, né? Se fosse assim pra usar ele todo dia, não enjoo. Eu acho ele muito clean, muito... Ele tem uma saída um pouco verde, que às vezes incomoda algumas pessoas. A maioria das cidades, assim, um pouquinho maior, as cidades medianas, tem loja da Marrogani nos shoppings. Então, entrem na loja, testem. Aqui já teve loja da Marrogani aqui em Franca, mas não deu certo, fechou. Tem uma loja aqui que vende ainda, mas não encontra todos. Esse aqui a gente acha. Tá um pouquinho caro, né? Subiu um pouquinho o preço. Make Me Fever Gold teve uma época que ele era bem baratinho. A Marrogani foi subindo, subindo. Muita gente fala que foi reformulado. Como o meu ainda é um antiguinho, ainda não vi diferenças. Mas vamos ver o próximo que eu comprar, se vai vir mais fraco. Mas é um perfume que todo mundo elogia, todo mundo comenta como você tá cheirosa. Como eu disse pra vocês, você passa e deixa o seu cheiro, né? É aquele perfume que você sai, mas deixa lá. Isso é a silagem, né? Você sai, mas ficou lá o perfume. Muito bom. O outro que eu, assim, não me canso de falar desse perfume. Teve gente até que comentou, ah, você falou tanto dele. E aí os outros youtubers também falaram tanto dele. Encheu tanta bola desse perfume que agora ele tá caro, tá difícil de achar. Mas, gente, não tem como. O que é bom, a gente tem que passar aqui pra vocês, né? Então, assim, quando eu acho um perfume muito bom, nacional, eu tenho que passar pra vocês. Então, é da marca Baiana Vatim. Eu quero muita lavanda da Vatim. Quero comprar. Muita gente falando bem. Agora, pro verãozinho, eu amo lavanda, né? Uma lavanda bem refrescante da Vatim. E é o Gigi, que se parece bastante com o Anjo Demont, né? Da Givanchine. É um perfume que tem um safava tonka. É um perfume, inclusive, que já ganhou prêmio, né? De perfumaria. É um perfume criado pela querida Luciana Bergamasco. Perfumista da Vô, mas perfumista aí brasileira. É uma querida ela, uma gracinha. E é lindo, tem esse laço, ó. E esse perfume é aquele perfume que fixa o dia todo. Como eu disse pra vocês, só vai sair com banho ou com reza. Perfume que não sai nem com reza. Gente, como fixa? Eu não vi nenhuma pessoa vir aqui no canal e falar que esse perfume não fixou, assim. Todo mundo. Nossa, como gruda, como fixa. Maravilhoso, gente. Só que ele é forte, ele é mais noturno também. Não dá pra usar, assim, muito no verão, né? Mas é um perfume que, à noite, eu passo um pouquinho, sim. Ah, porque eu amo ele, gente. E muito parecido com o Anjo Demont da Givanchine, né? Mas tem outras particularidades que eu acho que diferem um pouco, né? Não sei se foi claramente inspirado, mas parece bastante. Gente, ele é muito bom. Eu acho definido como um floral frutado gourmet. Ele tem fava tonka, cedo, jasmin, orquídea. Muitas notas, muito gostoso. E só sai mesmo se tomar banho e tal. Nossa, ele fixa no cabelo, ele fixa na roupa. E ele é vendido na loja a 135 reais. Todo bonito, assim, todo trabalhado. É vendido a 135 reais. Tem também kits. E a loja mais próxima de mim, da Vatim, fica em Ribeirão. Tem loja também em Uberaba. Em Franca não tem a Vatim, infelizmente. Uma loja muito linda, né, gente? A Vatim, todos os produtos são de muita qualidade. Então, recomendo. Se tiver a Vatim aí, passa e conheça. Eu sei que muita gente nem, nunca tinha ouvido falar, né? Da Vatim. E passou e pegou o Gigi e se apaixonou. E hoje é o perfume da vida. Então, assim, ele é vendido a 135 reais. Teve gente falando que no Mercado Livre tá 400, tá 300. É aquilo, né, gente? Daí da oferta e da procura. Como a marca teve muitas vendas de uma vez só, eu acho que eles não deram conta de repor. Então, muita gente vinha no meu Instagram e falava Carol, fui comprar, tava esgotado. Carol, não tem mais Gigi de Vatim. Porque ele realmente, assim, eu... Eu falei, a Renata Vilela falou, o Junior Barreiros falou, Muita gente começou a falar ao mesmo tempo. Eu acho que muita gente correu nas lojas pra comprar e ele meio que esgotou, né? Então, demora novamente pra produzir, pra colocar no mercado novamente, né? Então, demora um pouquinho. Mas ele é um perfume muito gostoso, muito bem feito, forte, noturno, fixa, assim, horrores. Recomendo você a testar. Se você não conhece o Anjo Demon, conheça esse aqui. Esse aqui é mais acessível, mais simples. Mas, gente, pagar 400 reais também não, né? O pessoal também, às vezes, apela. Eles compram mais barato e vendem por 400 reais. Até mais não, né, gente? Mas ele volta. Calma que ele volta. E no outubro rosa, que é o mês que vem, ele vem com um lacinho rosa. Fica bem legal, né? A Vatim tem toda essa conscientização aí. É muito legal. Esse aqui, ó. O Ilia Dual. Muita gente falou sobre esse perfume. Claro que eu gosto muito do Ilia Secreto também. O Ilia Secreto tem uma fixação boa na minha pele. Mas, falando em fixação, assim, de nacionais, o Ilia Dual consegue fixar muito mais. Esse tem bastante especiarias. Ele tem couro. Ele é um couro, assim, mais evidente, bem diferentão, bem compartilhável. Esse é um perfume, pra quem gosta de florais mais intensos, é um perfume de muita personalidade. Não é um perfume doce, tá? E fixa horrores na pele também. Esse aqui gruda super. E o meu, como foi um presente da Natura, veio junto também com um lencinho. Veio assim nessa caixinha. Gente, super intenso, super forte. E gruda super na pele. Esse também tem a fixação, assim, monstra. Mas, ele é diferentão, como eu disse pra vocês. Ele é bem especiado. Tem couro. Então, tem que gostar de couro. Couro, eu preciso estar meio inspirada pra usar. Tem dia que eu não curto couro. Tem dia que eu gosto. Então, assim, eu preciso estar meio inspirada. Mas, falando em fixação, esse assim, ele gruda. Então, se você é homem também, às vezes, acha que combina mais com o homem, que ele chega a ser um pouco mais masculino mesmo, né? Couro, geralmente, couro. É uma nota de perfumes mais masculinos. E, se você é homem, testa também. Você vai gostar, ele é bem forte. E o outro é o amorzinho da minha vida. Meu perfume favorito da Natura, por enquanto, né? Vamos ver se eu não vou gostar de outros. Eu tenho vários, assim, Naturas favoritos. Mas, esse aqui é o da minha vida. Que é o Una Artisan. Muita gente reclama que não fixa na pele. Mas, na minha pele, gente, eu não sei. Assim, o que que acontece. A mágica que acontece com esse perfume. Mas, esse perfume gruda na minha pele. Pra mim, ele é uma mistura de C ou de Parfum, de Giorgio Armani. Com Narciso For Her, de Narciso Rodrigues, né? Toda aquela rosa com aquele almíscar do Narciso Rodrigues. Que projeta limpo. Com a doçura ali do C. Então, é isso que eu sinto nele. Ai, gente, esse perfume é bom demais. Eu não tenho o que falar. Eu fico até triste quando as pessoas falam que não fixou. Que não gostou dele. Em mim, é um perfume, assim, que eu adoro usar durante o dia. Fixa super, projeta. E a fixação dele também é muito boa. As pessoas elogiam, perguntam, né? Que perfume é. E é o Narciso Anc. Eu acho que todo mundo tem que ter um na coleção. Mas, testa antes. Vai que a sua pele não é boa pra fixar. Como eu disse pra vocês, a fixação depende muito de pele por pele. Depende de medicamentos que você toma. Depende do grau de hidratação. Mas, é uma coisa louca. É meio que uma mágica, né? Tem perfume que não fixa em ninguém. E, às vezes, fixa em mim. E não fixa em mim. E todo mundo fala que é uma bomba. E fixa. Então, a melhor coisa mesmo é sempre provar na sua pele. Então, esses são os perfumes, assim, que eu acho que são bombinhas nacionais. Aqui, eu separei só marcas nacionais. Tem também os inspirados, os contratipos. Que tem alguns que são bem, assim, de fixação maravilhosa. O Absoluta de Nuance. Que é inspirado em uma de Half Lauren. Fixa em mim também. E projeta o dia todo. Muito bom. O Lanterdy, da In The Box. Meu Deus, que perfume é aquele também. Ele fixa e projeta muito mais que o próprio Lanterdy. Que, na minha pele, tem uma projeção mais moderada, né? Fixa super. O Doha, da Tera. Que é inspirado em Sansara. Que é um perfume mais atalcado. Ele é mais leve. Ele não é tão bomba. Mas, aquele perfume também gruda em mim o dia todo. Terena, da Tera. Também, inspirado em Narciso Rodrigues. Gruda super. E White Rose, o novo perfume da Nuance. Inspirado em Love and White Creed. Gente, como fixa também aquele perfume o dia todo. Ficou projetando um cheirinho muito gostoso. As marcas de inspirados estão aí. A maioria deles. Não todos. Tem alguns que não ficam tão bons, não. Mas, a maioria estão com a fixação, né? Muito boa na pele. Mas, esses, então, são os nacionais que, assim, grudam em mim. Fixam muito mesmo. Quem quiser comprar a Natura, tá aqui abaixo do espaço do revendedor. Que eu indico. Que é o João. E tem o meu cupom de desconto lá. Tá bom? Muito obrigada por assistir. Fiquem todos com Deus. E deixa aqui pra mim, nos comentários, quais os perfumes nacionais que você acha, assim, que gruda na sua pele. Que sai tomando banho. E não sai com nada. Deixa aí pra mim, então, nos comentários que eu quero saber. Muito obrigada a todos por assistir. Meu Instagram é o meu Instagram é o meu arroba caroanderlaineperfumes. Se inscreve no canal. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.